Segundo o levantamento realizado pela empresa que coleta o lixo na cidade de São Paulo, a Anlurbi, o período de isolamento social reduziu em 56% os resíduos recolhidos pela varrição das ruas. Houve também diminuição de 12% do lixo comum descartado e um aumento de 25% na coleta seletiva. Esses dados são referentes à primeira quinzena de abril em comparação ao igual período do ano passado. Na visão de Elmo Nicasio, coletor de resíduos na cidade de São Paulo e diretor de planejamento do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Prestação de Serviços de Aceio e Limpeza Urbana de São Paulo, o aumento do descarte correto de material reciclável tem a ver com o maior tempo em casa. Sobre o aumento do lixo reciclável na cidade de São Paulo e, no meu ver, na minha experiência coletando lixo em São Paulo, Um dos motivos que eu vejo nesse período é a família estar mais tempo em casa e, com isso, aumenta mais o lixo, mas, por outro lado, tem mais tempo de, junto com seus filhos, fazer a separação do lixo. O orgânico para um lado e o reciclável para o outro. Esse é o caso da Maria Fernanda, que, neste período da quarentena, está com os dois filhos universitários morando novamente em casa. Ela conta que a produção de lixo aumentou e o cuidado para separar os materiais recicláveis também. A ideia de reciclar lixo é importante porque, assim, a gente dá um destino um pouco melhor para os resíduos que a gente tem do dia a dia. A gente tem que cuidar porque eles falam assim, ah, vai jogar fora. Não, não existe o fora, é tudo dentro do planeta. Então, a gente tem que cuidar disso, dar um destino certo para ajudar a manter a saúde de todo mundo. Da gente, do planeta, das pessoas no geral, dos animais, dos ambientes. E, aqui em casa, mudou a história da pandemia, porque faz muitos anos a gente tem morado em dois, né? Eu e o Henrique aqui. Agora, a gente está morando em muito mais gente. Então, aumentou o lixo. A gente tem reciclado muito mais do que a gente, porque é muito mais gente usando, mais coisa para reciclar. Quantidade muito maior. Roberto Rocha, coordenador do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, pontua os dois principais motivos de se reciclar o lixo. A importância de reciclar, da pessoa fazer a coleta seletiva na casa dela, ela está fazendo uma contribuição muito grande para o meio ambiente, para a natureza. E também contribuindo com o trabalho, doando isso para os catadores de material reciclável. Eu acho que isso gera trabalho, gera renda para as pessoas. Uma quantidade enorme desses materiais que poderiam ir para um aterro sanitário, que demora um grande tempo para ser degradado, se decompor. Então, a gente tem várias vantagens, além da utilização, de deixar de utilizar recursos naturais, para usar a matéria-prima da reciclagem. A reciclagem, a coleta seletiva, o ato da coleta seletiva, ele tem tanto uma grande vantagem ambiental, como uma grande vantagem social, no ponto de vista da geração em trabalho e renda. Roberto alerta que, neste momento de isolamento social, tem que se tomar muito cuidado com o descarte correto dos lixos, por conta dos materiais possivelmente contaminados. E tomar cuidado, na verdade, nesse momento, e não pôr... Eu acho que é importante vocês frisarem, para as pessoas tomarem cuidado para não colocar material infectante, né? Como luvas, máscaras, né? Esses materiais que podem causar ainda maiores preocupações para os catadores, para uma possível contágio com o Covid-19. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.